Salve galera do canal, vocês estão suave? Olha como nós estamos hoje, hoje nós estamos de deitona Parceiro do trampo, deixou a moto Vamos dar um pião, vamos ver qual é que é Isso aqui nunca pilotei, primeira vez Estou até fazendo propaganda para a empresa, olha que beleza Deitona 175 cilindradas Escapamentinho dela original Vamos dar uma aceleradinha, ver qual é que é para vocês Tomado o KXJ, aposentão de pilotagem do tamanho de dependente Tem que ficar meio abaixado, não sei nem como é que está saindo a gravação Esse está saindo legal Vou tentar pegar um pedacinho de estrada ali só para ver como é que é Vou dar uma editada no vídeo, senão vai ficar muito longo Vou cortar ele, deixar já gravando aqui na hora que eu entrar na pista para vocês verem Beleza? Bora lá E aí galera, perto de entrar na pista aqui Vou dar uma reduzidinha, tem radar Só vou dar uma escadela nela E aí Vamos lá. Vamos lá. Espero que o áudio não fique muito chiado aí para vocês. Vou dar uma ajeitadinha aqui no microfone. A pista está muito movimentada hoje. Me dei mal, hein? Tentando dar uma esticada, só pega caminhão. Tentando dar uma esticada. 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 Caraca, merda! Vamos feio! Caraca, merda! 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 hoje tá complicado muito trânsito o rolê não deu pra compensar muito não só não vou acelerar muito também porque a moto não é minha já sai merda pronto tacar e eu vender minha XJ pra pagar a moda do parceiro vou dar mais uma cortadinha no vídeo puxou ela vai também ali dentro da reserva e acendeu e aí e aí acendeu agora também vambora então pra casa meu irmão empresta a moto pra mim aí ó aí me deixa a moto vazia porra porra Diegão tu me quebra as pernas sotaquezinho mais bosta esse hein galera vamos dar uma diminuída aqui nadarzinho nadarzinho não não o mediano da reserva pagou e aí e aí galera o que vocês acharam da moto já falei pra ele troca esse escapamento seu safado não quer é isso aí galera espero que vocês tenham curtido o vídeo deixa o like compartilha aí quem puder se inscreve no canal tamo junto agradeço a todos e é isso aí valeu galera e até o próximo vídeo valeu família opa tchau tchau